A visita que a gente faz fazendo isso aqui, certamente no momento que a gente faz se envolvendo a sensibilidade, tu vai perceber que em todos os pontos, antes de tu passar a mão, tu vai perceber energia. Só que o pai perceber que em alguns pontos há uma diferença, seja ela qual for, alguns pontos há uma diferença. Nesses pontos aí é importante tu prestar atenção pelo fato de que tu vai ter que dar uma atenção especial para ele. Isso não significa que só nos pontos são onde tu vai perceber essa diferença e a gente tem que tratar. Mas esse aí tu tem que tratar com mais intensidade. Aí tu pergunta assim, ah, mas por que estou sentindo calor? Por que foi arrepio? Por que foi um formigamento? Por que foi uma pontadinha? Não importa. Porque a energia cósmica, a energia cósmica, ela vai promover o equilíbrio. Se tu for atrapalhar com o ki, com a energia futsal, em alguma pessoa, for fazer uma prática com o ki, então, por exemplo, se tu tiver carência de energia, tu vai fazer esse movimento. Se tu tiver inseto com energia, tu vai preencher ali e pensar que a energia se espalhe. Mas isso é quando tu trabalha com o ki. Se tu estiver atrapalhando com a energia cósmica, vai promover o equilíbrio. Vai com a carência, vai preencher essa energia. Se vai com o excesso, vai espalhar a energia. Então, ela sempre vai promover o equilíbrio. Então, não importa qual é a sensação. A sensação é praticar a direção. Isso aí, depois, nós precisamos fazer vários movimentos. Aqueles movimentos destruírem. Então, eu vou tocar em várias partes do corpo dela. Eu vou fazer vários tipos de movimentos. E eu vou, hoje, neste momento, eu estou fazendo alguns movimentos com ela. E daqui a meia hora, eu tiver uma outra aplicação nela. Os movimentos vão ser diferentes. Porque ela vai precisar de uma coisa diferente. Se aí, de repente, tu está fazendo uma prática aqui, então, eu estou vendo o paciente aqui. E, de repente, tu foi no nosso ponto e, de repente, tu está fazendo isso aqui. Se aí, tu vai ser assim, Pô, mas será que eu não estou impulsindo isso aí? Eu não estou me ilustindo? Tipo, por que eu fiz isso aí? Foi isso que eu vi o plano fazer? Tu não tem que fazer esse tipo de questionamento. No momento que tu fizer esse tipo de questionamento, tu está contenta com a ligação com aquilo que está te inspirando para isso. Se eu sou eu superior, se eu aqui, sei lá, independente do nome que tu quer, tu acaba limitando essa conexão. Se eu já fui, senti um necessidade de fazer alguma coisa, tu faz sem questionamento nenhum, sem expectativa. Tipo, ela tem que sentir alguma coisa quando eu faço isso. Ou tem que sentir um alívio. Mas se essa pessoa não sente um alívio, se você tem que até intensificar mais uma coisa. Mas se é necessário...